O chave, 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 o chave. A gente vai no local, é assim. Acreditem em os vossos sonhos. Pararem na foto, continuem a trabalhar. E eu como vencedor, tô aqui pra te motivar. Isso é chave, pra te soltar. Paca porco, tá pra vir, vamos chegar lá. Ninguém vai nos parar. Vamos chegar lá, paca porco, tá pra vir. Paca porco, tá pra vir agora. Vem que ficamos, pô. Aham. Olha, meu irmão, não dá confiança. O segredo é acreditar naquilo que você também tem a Deus. Paca porco, vamos chegar lá. O hormônio da mica de escura, Luta aqui mora a chegueira, Por isso que mora a truque,